Ei Tony Eu tenho pena de vocês E eu também Eu gosto É de pancadão E pancadão é só tudo de me dar Rebolando Eu vou para o baile pra curtir o pancadão Voar com as amigas Hoje eu estou sem direção Sem ter ninguém por perto Que queira me regular Agora eu tô solteira De sainha curtinha No pib do tambor Rebolando Eu vou que vou DJ tocou um som maneiro pra dançar E ninguém vai me segurar Vou descer até o chão Tô subindo devagar Eu vou beijar a noite inteira Até o dia clarear Vou descer até o chão Tô subindo devagar E se o DJ mandar Rebola, rebola Ah, ah Rebola, rebola Ah, ah Rebola, rebola Agora eu tô solteira Rebola, rebola Ah, ah Eu vou pro baile Eu vou pro baile De sainha curtinha Curtinha Rebola, rebola Eu vou pro baile Pra curtir o pancadão Com as amigas Hoje eu tô sem direção Sem ter ninguém por perto Que queira me regular Agora eu tô solteira Ah, ah De sainha curtinha No pib do tambor Rebola, rebola Eu vou que vou O DJ tocou um som Maneiro pra dançar E ninguém vai me segurar Vou descer até o chão Vou subindo devagar Eu vou beijar a noite inteira Até o dia clarear Vou descer até o chão Subindo devagar E se o DJ mandar Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Agora eu tô solteira Rebola, rebola Eu vou pro baile Eu vou pro baile De sair minha riqueira Eu vou pro bari, eu vou pro bari De sair minha riqueira Eu vou descer até o chão, eu vou Só pra te ser doce, vou rebolar E vou descer até o chão, pra te ganhar Eu sei fazer você pirar É nesse batidão, que o clima fica quente Eu danço pra você de um jeito muito diferente Na tua intenção, querendo te beijar Eu sei fazer você pirar Isso aqui é o pau, que pega todo mundo Foi só chegar te desar, bem menos de um segundo Já tá na minha mão, vem tentar escapar Eu sei fazer você pirar Eu vou descer até o chão, eu vou Só pra te ser doce, vou rebolar E vou descer até o chão, pra te ganhar Eu sei fazer você pirar Eu vou descer até o chão, eu vou Só pra te ser doce, vou rebolar E vou descer até o chão, pra te ganhar Eu sei fazer você pirar É nesse batidão, que o clima fica quente Eu danço pra você de um jeito muito diferente Na tua intenção, querendo te beijar Eu sei fazer você pirar Isso aqui é o pau, que pega todo mundo Foi só chegar te desar, bem menos de um segundo Já tá na minha mão, vem tentar escapar Eu sei fazer você pirar Eu vou descer até o chão, eu vou Só pra te ser doce, vou rebolar Eu vou descer até o chão, pra te ganhar Eu sei fazer você pirar Eu vou descer até o chão, eu vou Só pra te ser doce, vou rebolar Eu vou descer até o chão, pra te ganhar Eu sei fazer você pirar Ela tá dançando, ele tá dançando Já tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão No embalo do MC Coringa Ela tá dançando, ele tá dançando Já tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som E ritmo envolvente quando toca Geral sente o tamborzão E ela desce, que desce, que desce Quebra de ladinho, de ladinho Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, quebra de ladinho O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando o soco E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando o soco E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Eu vou na pista, dançada desse blá 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 Eu tô dançando, mas sem hora pra parar E vem que vem, é nessa batida que eu vou Ao som do funk pode vir que demorou Mas é você que eu quero, mas você não se toca Eu rebolo, provoco pra ter você pra mim Mas é você que eu quero, mas você não se toca Eu rebolo, provoco pra ter você pra mim É só mandar que eu vou até o chão Até o chão, até o chão, chão, chão É só mandar que eu vou até o chão Eu tô na pista, cansada desse blá 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 Eu tô dançando, mas sem hora pra parar E vem que vem, é nessa batida que eu vou Ao som do funk pode vir que demorou Mas é você que eu quero, mas você não se toca Eu rebolo, provoco pra ter você pra mim É só mandar que eu vou até o chão Mas é você que eu quero, mas você não se toca Eu rebolo, provoco pra ter você pra mim É só mandar que eu vou até o chão Até o chão, até o chão É só mandar que eu vou até o chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Você é uma voz mais bonita só pra ouvir dançar Ao som desse tamborzão Diminista a invernada só eu vou arrasar Ao som desse tamborzão Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura Bonita sim é ruim de aturar Ninguém segura, ninguém segura Ninguém segura Bonita sim é ruim de aturar Ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura Bonita sim é ruim de aturar Ninguém segura Ninguém segura Bonita sim é ruim de aturar Todas meninas Todas meninas da minha idade Todas meninas da minha idade sabem como é Somos metidas de nariz em pé E se quiser eu não namoro Eu posso só ficar Quero se aproximar Se duck na fila vai andar Ninguém segura Ninguém segura Bonita sim é ruim de aturar Ninguém segura Ninguém segura Bonita sim é ruim de aturar Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura Bonita sim é ruim de me aturar Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura Bonita sim é ruim de me aturar Ninguém segura a emoção No vai vem ao sol do tamborzão No vai vem ao sol do tamborzão Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura Bonita sim é ruim de me aturar Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura Bonita sim é ruim de me aturar Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura Bonita sim é ruim de me aturar Ninguém segura, ninguém segura, ninguém segura Bonita assim é ruim de apurar Olha que bela, a gata da favela Foda arrumadinha, cheirosinha e figonzela Olha que bela, a gata da favela Arrasando na passarela Sem na barriguinha, cintura marcadinha Olha pra essa mina, mano, mas que tentação Quando ela passa, geral fica bolado Até o DJ tá danadão E vai descendo, enchendo até o chão Balançando o popozão Ela tá moreguinha, de novo o visual Olha pra essa mina, amiguinha, bala geral Olha que bela, a gata da favela Toda arrumadinha, cheirosinha e figonzela Olha que bela, a gata da favela Arrasando na passarela Olha que bela, a gata da favela Toda arrumadinha, cheirosinha e figonzela Olha que bela, a gata da favela Arrasando na passarela Arrasando na passarela Sem na barriguinha, cintura marcadinha Olha pra essa mina, mano, mas que tentação Quando ela passa, geral fica bolado Até o DJ tá danadão E vai descendo, enchendo até o chão Balançando o popozão Ela tá moreguinha, de novo o visual Olha pra essa mina, amiguinha, bala geral Olha que bela, a gata da favela Toda arrumadinha, cheirosinha e figonzela Olha que bela, a gata da favela Arrasando na passarela Olha que bela, a gata da favela Toda arrumadinha, cheirosinha e figonzela Olha que bela, a gata da favela Arrasando na passarela Olha que bela, a favela Olha que bela, a gata da favela Olha que bela, a gata da favela Toda arrumadinha, cheirosinha e figonzela Olha que bela, a gata da favela Arrasando na passarela Eu tô na ficha E vai descendo Olha que bela, a gata da favela